Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos, esse é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Estão comigo no nosso estúdio virtual Thelma Alves Miriam dos Anjos e a nossa convidada especial, a doutora Débora Moraes, que aceitou gentilmente mais um convite para tratar de um tema bem desafiador e inédito. Bem-vinda, Débora. Tudo bem? Tudo bem, Ana, Miriam, Thelma. É sempre um prazer estar aqui, né? Então, eu que agradeço. É uma honra para mim. Débora, você já esteve aqui em diversas oportunidades. Quem se interessar, né? Pode procurar na nossa playlist. Mas você falou de uma forma muito inédita a questão do papel do coronavírus, né? No início da pandemia, foi um programa muito acessado. Nós falamos também sobre gravidez, falamos sobre o futuro espiritual da medicina, né? E o nosso bate-papo de hoje é sobre bioética na visão espírita. Bioética é uma área de estudo que envolve a ética, o direito e a biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina ou pela ciência. A bioética surgiu na metade do século XX, devido ao grande desenvolvimento da medicina e das ciências, que avançaram cada vez mais para a modificação da vida humana e a promoção do conforto, bem como para a utilização de cobaias vivas, humanas e não humanas. A fim de evitar horrores como os que foram vividos dentro dos campos de concentração nazistas e de técnicas médicas que ferissem os princípios vitais das pessoas, surgiu a bioética como meio de debater o que está oculto na pesquisa científica ou na técnica médica quando elas envolvem a vida. Então, muitos exemplos, né, Débora, Thelma e Miriam, de casos que envolvem a bioética são polêmicas em torno do aborto, transplante de órgãos, transgênicos, uso de animais em experimentos, né, uso de células-tronco, clonagem, eutanásia, suicídio assistido, fertilização in vitro, entre outros. Claro que a gente não vai ter tempo aqui, né, de debater todos esses temas, mas a gente quer dar uma pincelada e despertar essa curiosidade nas pessoas. Então, para isso, Débora, a gente vai começar te perguntando como que a gente pode utilizar os conceitos do espiritismo nessas questões da bioética de forma a contribuir para o avanço da humanidade? O que Kardec, como Kardec teria lidado com esses avanços da ciência e da medicina? Muito bom. É interessante você trazer, né, no final do seu questionamento, como Kardec se conduziria, como Kardec se comportaria frente a tudo isso que a gente está vivendo, né? É importante a gente lembrar que a lei do progresso é uma lei natural. Tudo no universo progride. E a ciência também progride, obviamente. Mas os espíritos superiores irão nos dizer, no livro dos espíritos, que o progresso intelectual antecede o progresso moral. Então, é importante a gente entender que, na ciência, esse progresso, esse progresso, esse avanço das técnicas, das capacitações, ele vem antes que as questões morais, ele precede a avaliação moral. E Kardec irá nos dizer também que a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Então, no livro Gênese, o codificador diz que o espiritismo e a ciência se completam. Uma vez que a ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, avaliando-os apenas pelas leis da matéria. E o espiritismo, por sua vez, sem a ciência, ficaria sem apoio e sem exame. Portanto, no dizer do próprio codificador, o espiritismo e a ciência reciprocamente se completam. Nessa mesma obra, Kardec irá dizer que o espiritismo, marchando lado a lado com o progresso, não será jamais excedido, porque se novas descobertas demonstrarem que ele está errado em algum ponto, ele se modificará nesse ponto. Se nova verdade se revelar, ele, o espiritismo, a aceitará. Então vejam a visão lúcida do codificador, dizendo que o espiritismo caminha lado a lado com a ciência, trazendo a ciência, essa visão, para além do aspecto material. E é assim que surge a bioética. Eu acredito que a bioética veio já sob inspiração dos espíritos superiores que cuidam desse progresso da ciência no órbito terrestre. Então, mais ou menos na década de 70, em meados do século XX, um pesquisador norte-americano, um professor, um pesquisador da área de oncologia, publicou duas obras tratando dessas questões da ética da vida. Van Poter, era o nome dele, preocupado com o avanço que a ciência seguia, em especial na área da oncologia, na área da biotecnologia, ele achou por bem parar e começar a pensar, junto com a comunidade científica, esses avanços. E o que, na verdade, tinha nisso tudo de ético e quais os limites que a ciência poderia chegar sem ferir a liberdade, sem ferir o direito, sem ferir gravemente a vida humana. Então, hoje, cá estamos, não é? Nesse século em que a ciência verdadeiramente tem feito avanços impensáveis há décadas atrás. E a bioética surge, como esse ramo da ciência, a nos auxiliar, a nos nortear, para que não avancemos de forma a infringir a lei da vida, uma vez que a ciência, para se legitimar, ela deve estar sempre a serviço da vida. Há uma fala muito utilizada na bioética que diz que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. e isso vem, fala muito de encontro ao que a doutrina espírita nos diz, não é? Porque é importante em todas as nossas ações que a gente investigue o aspecto moral. Porque muito do que me é lícito, no próprio dizer de Paulo, não me é devido, não é? Então, é importante que a ciência se norteie sempre por valores éticos, por valores morais. E esse ramo, a bioética, surge assim, não é? E eu acredito, né, que Kardec, sem dúvida nenhuma, faria voz a esse novo ramo da ciência, né? Adotando o que tem de bom. Posso? É que eu tive o probleminha, saí e já entrei de novo. Eu queria avançar aqui na pergunta. Pois não. Pois não. Os casos, né, pra gente começar a tratar de casos concretos aqui. Pois não. E eu trouxe um caso recente que foi divulgado na empresa sobre um embrião congelado há 27 anos que foi utilizado por um casal. Trata-se do embrião congelado mais antigo e tornou-se, ano passado, na pequena mole que nasceu nos Estados Unidos. à luz da doutrina. O que pode acontecer com o espírito que nasce a partir da fertilização in vitro de um embrião congelado? Doutora Débora? Ana, é muito importante que a gente diga, né, que esses assuntos todos, esses temas todos, então, a própria fertilização in vitro, os embriões excedentes, não é? o que fazer com esses embriões, a clonagem humana, não é? Para fins de pesquisa, a chamada clonagem terapêutica, são todos temas muito novos. Então, geram polêmica, geram discussões, não é? Dividem a comunidade científica, dividem a sociedade como um todo, né? E é muito importante que a gente comece realmente a trazer esses temas para as nossas rodas de conversa, para que a população comece a pensar, não é? No caso dos embriões, então, assim, a fertilização in vitro, ela trouxe para os casais com dificuldades nas gestações pelas vias tradicionais, a esperança e a oportunidade, não é? De exercerem a sagrada missão da maternidade e da paternidade. São técnicas que vêm se desenvolvendo e hoje já é bem possível e com uma margem boa de sucesso de que essas gestações venham, né? Se concretizem trazendo aí as crianças e crianças saudáveis. com relação à fertilização in vitro, propriamente dita, né? Então, em que há a fecundação em laboratório, as células germinativas, feminina e masculina, né? Doadas pelo casal, então, são, sob determinadas técnicas, técnicas específicas, fecundadas em laboratório. Uma vez havendo a fecundação, essa célula ovo, né? Esse embriãozinho, esse zigoto, é novamente implantado, então, no útero materno e daí ele segue seu caminho natural até o nascimento da criança. O grande problema é que são fertilizados, né? fecundados vários ovócitos, dando origem, então, a vários embriões. Pela legislação brasileira, atualmente, é possível se implantar no máximo até quatro desses embriões. Quando há implantação, há vinculação do espírito e, segundo os benfeitores nos informam, tudo segue o mesmo caminho. Então, havendo, seja essa fertilização feita, essa fecundação ocorrida em vivo, pelas vias normais, ou em vitro, através das técnicas de fertilização em vitro, o mecanismo espiritual é o mesmo. O espírito reencarnante se liga, à medida em que ele é, então, o embrião implantado no útero materno, vai havendo, pouco a pouco, o enraizamento do perispírito, molécula a molécula, célula a célula, como processo natural, como se essa fecundação tivesse ocorrido em vivo. A questão ética que nos vem é os embriões excedentes. Aqueles embriões que surgiram, então, a partir dessas técnicas de fertilização, de fecundação, em vitro, em laboratório, e que não foram implantados no útero materno. O que fazer, não é, com esses embriões? Será que eles podem ser desprezados? Como seria isso? Quando se faria isso? Não existe um espírito vinculado a esse embrião. Existe. Antes que a gente entre nesse tema, existe na legislação brasileira a lei de biossegurança, que é uma lei de 2005, que diz o seguinte, que esses embriões ficarão congelados em temperaturas baixíssimas, abaixo de 196 graus Celsius, por três anos. Depois desses três anos, eles poderiam ser, então, descartados, utilizados em pesquisa, não é? Mas, durante três anos, então, a legislação brasileira os protege. Mas, aí vem o seu questionamento. Há ou não espírito ligado a esses embriões? E a resposta que nós temos hoje é não se sabe. Não podemos afirmar há. Todo embrião surgido através das técnicas de fecundação in vitro tem um espírito ligado a ele. nós não podemos dizer isso. No entanto, nós também não podemos dizer não. Não há espírito em absoluto ligado a esses embriões. Então, nós entendemos que se as nossas condições científicas atuais não nos permitem identificar esses embriões, qual deles terá ou não um espírito vinculado, na dúvida nós somos pela vida. Então, é importante que se levante a bandeira de defesa em prol desses embriões humanos. Não é? Porque se não sabemos haver ali um vínculo espiritual, um espírito ligado, como é que eu vou me desfazer deles, considerá-los como um objeto, a coisificação, no dizer de doutora Marlene Nobre, do embrião humano, é algo muito sério. Porque se tomamos essa deliberação em relação a isso, em breve estaremos tomando também para os embriões em vivo, não é? trazendo essa ideia de que são objetos, de que não há ali vida ainda, de que não há possibilidades. Então, é importante que nós, dentro do movimento espírita, as AMES, as Associações Médicos Espíritas, levantem essa bandeira em prol do embrião humano, desse embrião excedente, até que possamos verdadeiramente identificar se há ou não um embrião, um espírito ligado a esse embrião. E acreditamos que teremos, sim, num futuro, talvez um futuro próximo, meios de identificar se há, através da identificação, por exemplo, dos campos morfogenéticos, através da identificação do perispírito, não é? Do campo eletromagnético gerado pelo espírito e pelo espírito em relação a esse embrião. Em breve, em futuro, que não muito longe de nós está, nós seremos capazes, então, de saber com certeza qual embrião criado dessa maneira tem ou não tem espírito ligado ali. Até lá, nós somos a favor da vida e da preservação, não é? e poderíamos perguntar assim, mas qual o objetivo, não é? O embrião que fica ali anos, como a mole que a Ana trouxe, vinte e tantos anos. Então, vejam, esse é um caso que vem nos dizer que há possibilidade, sim, de haver um espírito ali vinculado àquele embrião. E, na literatura espírita, nós temos dois livros que tratam, vários livros, mas dois tratam especificamente da razão por que um embrião congelado durante tanto tempo poderia ter um espírito ligado a ele. Um desses livros é de um pesquisador, Euripe Discu, o livro se chama Espiritismo e Genética, e ele irá dizer que uma das possibilidades, porque não se pode afirmar verdadeiramente. Então, a possibilidade é de que haveria ali espíritos que, por terem grandes compromissos com a ciência, serem grandes devedores da ciência, se colocam prontos para colaborarem com ela, se vinculando a esses embriões, para que através desse processo, dando origem a crianças, então, tempos depois, trazer essa realidade de que a vida está para muito além do que podemos imaginar. Uma outra possibilidade são os chamados espíritos semi-mortos ou espíritos paralíticos que a gente vê descritos na obra de André Luiz. São espíritos que encontram-se em sonos profundos, vítimas de pesadelos próprios, criados pelas suas mentes, gravemente enfermas, grandes desequilíbrios. E também espíritos que vêm durante tanto tempo mergulhados no mal e tão arraigados na maldade que lesam gravemente o seu perispírito, sofrendo grandes transformações, por exemplo, reduzindo-se à forma ovoide. Então, a ligação desses espíritos a embriões congelados seria, por misericórdia divina, a possibilidade de caminhos novos surgindo, uma vez que estariam ali durante esse período de ligação se preparando para futuras reencarnações, com o auxílio, com o amparo dos médicos e enfermeiros espirituais que cuidam desse aspecto da vida humana, das reencarnações, dos avanços científicos. Então, vejam a bondade de Deus, aliada da ciência para o auxílio de criaturas gravemente enfermas. Uma outra possibilidade seria de espíritos também gravemente comprometidos com o erro, com o mal, que adquiriram, amelharam vítimas inúmeras em processos de equívocos sistemáticos. Então, a vinculação desses espíritos a esses embriões, o embrião atuaria como um abrigo indevassável, para não dizer um esconderijo, em que, durante esse período, eles estariam protegidos dessas vítimas, não é? Que alimentam o desejo de vingança em relação a eles, e poderiam, nesse prazo, repensar, analisar a sua trajetória, não é? E lá adiante, também, através dessas encarnações, ressignificar. Isso é que Eurípides nos diz no seu livro, e Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, também toca nesse ponto em concordância com o que nos diz Eurípides Kuhl, nesse seu estudo, não é? Miriam, você é da área, né, Miriam? Miriam deve ter alguns questionamentos aí. Vamos lá, vamos ver. Eu era, agora já sou aposentada, eu sou de formação bióloga, e também já fiz pesquisa, e é interessante, enquanto Débora falava, eu refletia que, de fato, no universo, Deus permite que esses avanços cheguem para que a gente avance nos nossos valores morais também, não é? E mesmo havendo esse excedente, que a gente não sabe o que faz com ele, há um propósito divino no qual nada é perdido, nada é por acaso, nada é perdido. Mas a minha reflexão está no antes do excedente, e fiquei pensando que nós, ainda no planeta de provas e expiações rumo à regeneração, o que nos caracteriza ainda é o egoísmo. Nossa ciência, nossa ciência está voltada com foco para satisfazer ainda os nossos desejos egóicos. E pensava nesse casal que fisicamente estaria impossibilitado de ter uma família pela via natural dos filhos biológicos mesmo. Então, a ciência consegue chegar, partindo de um experimento via animal, chegar no humano e replicar a possibilidade de uma fertilização in vitro. Mas a minha pergunta é, se, fisiologicamente, eu não posso, dentro de um olhar egóico, de que meus filhos terão que ser do meu sangue, do meu marido, por que que a gente, no crescimento, no desenvolvimento da nossa moral, dos nossos valores morais, não seria olhar os filhos que nasceram e foram abandonados, no olhar universal, também são meus filhos? Talvez o grande exercício, a ciência maravilhosa, mas também nos trouxe um impasse moral. O que fazer desses embriões? No olhar espírita, terá ou não o espírito vinculado? E Débora trouxe magnificamente a explicação, quem são esses possíveis espíritos vinculados? A espiritualidade não perde tempo, o problema é nosso, encarnado, né? Então, será que não é rever, rever esse valor de que a família para ser construída, ela tem que necessariamente ser de formação biológica, né? Então, se a gente tivesse esse olhar, não haveria, talvez, tanto excedentes como há. E que a fertilização seria um caso à parte, né? Exato. Seria, de repente, uma ocasião rara. Rara. Minimizando os sofrimentos, não é, Miriam? Exato, Débora. Porque assim, acolhendo no próprio seio o filho alheio, como diz a poesia espírita, nós poderíamos nos privar desses sofrimentos todos, não é? Mas ainda vivemos nesses redutos egoístas de casta, enquanto não nos despirmos desse movimento, né? Desse comportamento egoísta, orgulhoso, das castas físicas, uma vez que, na verdade, o que importa, os elos verdadeiros que nos unem são os elos de alma, são os elos de espírito, na medida que formos nos tornando capazes de compreender isso, eu acredito, sim, que esses questionamentos irão se simplificando, não é? E quem sabe aí a ciência poderá deslanchar, porque os impasses ético-morais já não terão mais sentido, porque enquanto existe o egoísmo, o impasse ético-moral, ele vigora, como a nos dizer, parem para refletir, parem para pensar, não é? Na medida em que adotarmos posturas mais fraternas, entendendo que a verdadeira família é a espiritual, estendendo a nossa capacidade de amar, esses dilemas perdem o sentido, e aí o que verdadeiramente tem que vir no âmbito do avanço científico, se fará. Se ainda tem impasse, se ainda temos dificuldade, em definir em que embrião há ou não espírito, se ainda ficamos nesse dilema, descartar ou não, é porque precisamos sentar e pensar para onde caminhamos com os nossos avanços científicos. E é o que você trouxe, não é? Às vezes sofremos tanto com a solução ao lado, mas para isso precisamos ter olhos de ver e os olhos de ver a realidade espiritual da vida são os olhos da fraternidade e não do egoísmo, não é? Então, você quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? A gente vê que tudo isso, a programação já é feita no plano espiritual, não é? Então, aqui a gente vai laborando, vai aceitando, vai, como a amiga colocou bem, o egoísmo sobrepõe outras necessidades, então, assim, já é feito tudo, toda essa ligação no plano espiritual mesmo, não é, Zé? Sim, exato. Inclusive os filhos de coração, não é? Ah, isso, é. Inclusive os filhos de coração chegam até nós por caminhos às vezes diferentes, mas na grande maioria das vezes já estavam vinculados, eles só precisavam do componente biológico daquela mãe, daquele pai, mas a história deles aconteceria conosco, não é? Porque os vínculos e os reajustes deveriam acontecer junto de nós, no nosso lar, sob o nosso olhar, né? Então é muito interessante você trazer isso, esses encontros são feitos antes, no plano espiritual, no programa reencarnatório. Tem outra coisa, Débora, que muita gente também tem dúvida, né? Que é a questão do transplante de órgãos. Ah, perfeito. Por exemplo, existem as testemunhas, acho que são as testemunhas de Jeová, né? Que não se herem para uma transfusão de sangue, por exemplo. Que é uma transfusão, na verdade, de órgão, né? O sangue não deixa de ser uma transfusão de órgão. Exato. Como é que o espiritismo vê essa questão? Porque esse é um grande avanço da ciência e permite que pessoas sobrevivam muitos anos, né? Esse é o transplante de amor, né? Que nós dizemos. E o espiritismo é francamente favorável ao transplante de órgãos. Porque exatamente é um completo ato de caridade, de desprendimento, de desapego. Quando? Com todo o respeito que a máquina física, que o corpo físico deve, nós devemos ao corpo, deve merecer de cada um de nós, ao chegarmos ao final da nossa jornada. Mas termos, então, o desprendimento necessário para compreender que aquele veículo ainda teria a condição de beneficiar não uma, mas várias pessoas. Porque a gente sabe que um único corpo, não é? Que tenha órgãos saudáveis, ele pode beneficiar cinco, seis, sete pessoas. Nós podemos doar pele, osso, córnea, podemos doar coração, pulmões, pâncreas, em algumas situações, intestinos, fígado, rins. Então, vejam. Então, por que não fazer, no final da nossa trajetória existencial na Terra, esse ato de caridade, esse ato de amor, não é? Então, eu entendo, Ana, que existe muito desconhecimento. As pessoas têm medo. Meu Deus do céu, será que vão tirar os meus órgãos ou do meu ente querido antes da hora? Então, é importante que a gente use um espaço como esse para dizer que não, não há menor possibilidade de que isso aconteça. Hoje, isso é protocolado, existe um protocolo junto ao Conselho Federal de Medicina, ao Ministério da Saúde, e também as questões jurídicas que envolvem, que acompanham. São equipes, na verdade, a morte encefálica, encefálica, ela não é declarada de forma leviana. Há análises, mais de um profissional faz essa análise, exames que auxiliam. Então, uma vez detectada, diagnosticada a morte encefálica, esse processo é irreversível. É diferente, por exemplo, do coração que para e que pode ser ressuscitado? Quando a morte encefálica, falência do encéfalo, incluído o tronco cerebral, a vida se torna impossível, é um processo irreversível. Então, é preciso que se tenha essa noção. Depois, existem os mitos, mas e o espírito, não é? Que não se desvinculou, será que ele sente dor? Como é que fica? Enfim, é importante a gente entender que existe amparo, que num processo de doação de órgãos, existem as equipes espirituais, dos médicos espirituais, responsáveis por essa linha da ciência na Terra. Existem os benfeitores daquele espírito desencarnante, existem os benfeitores do espírito que está ali para receber o receptor daqueles órgãos, não é? Então, eles se juntam nesse processo para que o processo se faça da melhor forma possível. Pode ser que, dependendo do apego, às vezes, a matéria que o espírito doador tenha, pode ser que ele sinta um certo desconforto, mas que, no dizer de Emmanuel, as equipes espirituais responsáveis se agilizam por fazer cessar. Então, é importante que a gente vá entendendo isso, é importante que a gente vá se despindo dos mitos. Ah, mas a pessoa recebe um coração, ela recebe um rim, um fígado do outro e vai ter, passar a ter comportamentos, pensamentos, ideias, isso é mito. Porque o que, na verdade, norteia o exercício celular, o exercício do órgão que está ali agora, não é? Com o novo detentor dele, é o seu perispírito. São as suas ideias, é o seu campo mental. Pode ser que no início, sim, no processo de adaptação, uma vez que esse órgão virá impregnado, não é? Da matéria mental do doador, do comando perispirítico que ele recebeu durante o tempo de vida que aquele doador teve, pode ser que no início haja necessidade de um tempo de adaptação, em que esse receptor pode sentir algum desconforto, alguma, vamos usar o termo aqui, alguma perturbação fluídica, não é? Mas isso é temporário. É importante que a gente entenda que há agora, a partir de então, quem coordenará o mecanismo dessas células, o seu desempenho, a sua atuação, o modelo organizador biológico, do receptor, conjuntamente com a sua casa mental, juntamente com o seu comando vibracional, emocional e psíquico. Então, que a gente se conscientize disso e corte esses mitos, corte essas ideias que em nada ajudam, apenas travam, estacionam o avanço da ciência, o processo de caridade, como é o transplante de órgãos. Agora, eu queria trazer aqui um ponto importante. É preciso que nos sentemos com os nossos familiares, que a gente deixe claro o nosso desejo de ser um doador, porque pela legislação brasileira atualmente, quem define é a família. e a doação de órgãos precisa ser um ato voluntário, consciente, porque realmente, se o espírito não se prepara durante a vida, não pensa sobre isso, não desenvolve esse desejo de exercer essa caridade maravilhosa no fim de um estágio terreno, ele pode, nesse processo, ser pego de surpresa e se perturbar em algumas situações. Então, vamos usar espaços como esses que vocês nos oferecem, não é? Para chamar atenção, se é do desejo, sentem, expressem esse desejo para os familiares, tragam o tema, conversem sobre ele à mesa, nas tertúlias familiares, vamos transformar a doação de órgãos num ato consciente, voluntário, de desprendimento, mostrando o nosso entendimento frente às realidades da vida. Se é um corpo que já não me auxiliará mais, mas poderá auxiliar a outros, por que não fazê-lo? E é importante que a gente diga que a gratidão do receptor e dos seus familiares e as preces que são encaminhadas para o Espírito doador atuam na nova jornada no plano espiritual como bálsamo, como bênção, como chuva de bênçãos, de vibrações, de refazimento, de acerenar o coração daquele que doou. Às vezes, aquela trajetória, aquela entrada no plano espiritual que seria dolorosa, vinculada a muito sofrimento, por esse ato no final, não é? De caridade plena, de desprendimento pleno em prol do outro, atuará a seu favor como bênção, como benesse a expressar a misericórdia de Deus que não deixa nenhum ato nosso voltado para o bem sem a devida resposta, sem o devido apreço, não é? É importante que a gente pense sobre isso. Miriam Thelma, vamos lá, comentando. Não, só complementando, o que eu achei interessante é a doação de sangue, né? As pessoas que puderem ir no centro e doar o sangue quem estiver saudável, bem, vale a pena. Não é sangue, não é sangue, não é óssea. É interessante que haja esse incendio, porque são tecidos que podemos doar em vivo. Sangue se refaz, então doando sangue, doando a medula óssea, esses tecidos se refazem, não é? Nós não teremos nenhuma perda, então que a gente se mobilize nesse sentido, não é? Tudo isso é caridade, mas é preciso que a gente trabalhe em nós o desprendimento, o desapego, o entendimento, não é? De que a presente existência ela é temporária e que se não trabalharmos em nós essa ideia do desapego da matéria, não é? As nossas condições ficarão difíceis aqui já, não é? porque nos tornaremos escravos desse apego e no plano espiritual também, não é? Miriam, quer comentar? Eu ia comentar, mas Débora pegou o gancho, que era a questão da necessidade de desapego, não é? A gente viver a realidade de que esse corpo nosso, ele tem um propósito e um tempo de vigência, então que a gente aprenda o desapego para exercer essa beleza que Débora nos trouxe na doação de órgãos, o quanto isso é importante, não é? Desfazer desse egoísmo que ainda nos traz para que a gente possa, de fato, exercer uma caridade. É um desapego não daquele que parte, mas o desapego também às vezes da família, não é? para aquele ente querido. É lógico que vamos ter a saudade, vamos vivenciar o luto por causa dessa saudade, mas há uma maravilha de paz, não é? Quando identificamos que aquele que partiu, embora nos tenha mantido na saudade por algum tempo, ele conseguiu trazer vida também para aqueles que receberam os seus órgãos. Era só isso. meninas, nós estamos aqui já no tempo, é um assunto vastíssimo, a gente ainda queria tratar, mas a gente vai fazer um segundo programa, tá, Débora? Ok. Já está engramada, porque o tempo é exato, o tempo é hipotidante. Exato. E a gente ainda quer falar, para deixar o gostinho de quero mais para o nosso público, nós vamos falar aqui então, Débora, no nosso próximo programa, vamos falar sobre a eutanásia. Ótimo. E o suicídio assistido. Porque existem grandes polêmicas envolvendo esses dois temas, né? Há quem acha que o suicídio assistido, existem muitos países que praticam, que as pessoas vão para clínicas, decidem que não querem mais viver, porque podem ter uma doença incapacitante, normalmente é isso, e vão para clínicas, e isso acontece com todas as vontades da pessoa, né? Até ontem mesmo a gente estava conversando no meu grupo mediúnico sobre um filme que existe, uma comédia romântica, em que acontece o caso de um rapaz que decide que ele foi suicídio assistido, ele vai à Suíça numa clínica, e ele tira a própria vida, né? E a eutanásia, no caso, muita gente vê os seus familiares passando por graves problemas de saúde, parece que não vem uma solução, né? Comas durante muito tempo, e se opta por essa eutanásia, né? Mas como que a doutrina espírita enxerga isso? Você vai trazer para a gente. E temos um outro tema, Débora, que é o aborto, né? Agora mesmo, há pouco tempo, a Argentina aprovou a possibilidade legal do aborto, diferentemente das nossas aqui, das nossas possibilidades legais, ela ampliou isso, e eu creio que toda mulher pode praticar o aborto em qualquer situação, bastando a sua decisão. Então, isso é bem polêmico. Nós queremos trazer esses três temas na nossa próxima conversa. E antes da gente encerrar, Débora, vamos falar só, eu queria que você deixasse aqui essa mensagem, a humanidade, ela vai continuar avançando, na ciência e na medicina, mas que mensagem a gente pode deixar àqueles que nos assistem em termos da ética espiritual, no trato com todas essas questões que nos ajudem a melhor compreender e a formar uma opinião sobre esses temas, porque a gente pode ter que se deparar com eles na nossa vida. Queria que você deixasse essa mensagem final. exato, Ana. Então, assim, é muito bom estar aqui nesse espaço e vamos sim, já assumimos o compromisso, então, de próximos programas tratarmos desses temas. Mas o que eu queria dizer é mais ou menos o que a gente disse no início, na abertura do programa, que a doutrina espírita, ela é uma doutrina progressista. É importante que a gente entenda, não é? Que a nossa doutrina, ela nos abre o ascenso-percepção para que possamos, na medida em que vamos vivendo, experimentando, experienciando diferentes circunstâncias, que a gente vá pouco a pouco também aprimorando o nosso entendimento, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher mais de acordo, mais em consonância com as leis eternas, com as leis divinas. E para isso é importante que desenvolvamos o nosso senso moral. Temos certeza de que estamos todos imersos na lei de progresso. A evolução é uma lei de Deus, estamos todos a ela submetidos. A ciência, as áreas humanas de exercício atualmente na Terra estão submetidas à lei do progresso. Então, à medida que o ser humano for entendendo isso, for se despindo do seu egoísmo, do ego, do egocentrismo, do orgulho, essas realidades se tornarão mais claras, mais fáceis. O entendimento da vida ampliado se fará mais facilitado. Então, como Kardec disse, que a gente avance ciência e moral lado a lado, que possamos ir aos poucos construindo essas duas asas que permitirão à criatura humana alçar voos cada vez maiores. A asa do conhecimento o dia que a ciência humana realmente aceitar a realidade do Espírito, realmente aceitar os postulados do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe tudo isso de forma ampliada, nós teremos adentrado então em novos tempos, numa nova terra em que a ciência se fará para o bem de todos, em que a ciência trabalhará arduamente para que o bem atinja todos, a todas as instâncias da sociedade. Até lá teremos ainda muitos questionamentos, teremos muito sofrimento, veremos situações que no primeiro momento nos parecerão situações sem possibilidade de resolução, mas que saibamos que tudo isso é necessário, tudo isso faz parte de uma programação maior e que tudo isso nos auxilia na nossa compreensão, no nosso entendimento, no nosso avanço. então sigamos e que possamos conversar sobre esses temas. Eu queria encerrar então chamando a todos os ouvintes, as pessoas que estamos acompanhando agora, que voltem os olhos para a questão do transplante de órgãos, para que não sejam pegos de surpresa numa situação de tanta dor, conversem com os familiares, que conversem consigo mesmo, como eu vejo isso? Será que eu estou preparado? Se não, eu quero me preparar? E vá em torno disso, para que a gente não perca essa oportunidade de exercer essa caridade final, a caridade num fim de ciclo, num fim de trajetória terrena. Então é isso, meus amigos, eu quero deixar aqui então a minha gratidão por esse espaço que a Ana, a Miriam, a Thelma nos disponibilizaram, não é? Que é tão importante que zera eu poder realmente trazer tudo o que eu percebo que a espiritualidade está aqui me ventilando, mas a gente é instrumento ainda muito falho, não é? Mas que se tiver ficado a semente já terá valido a pena. Um abraço então a todos. Débora, é sempre um grande prazer te receber e muito linda essa tua mensagem e essa tua ênfase na questão do transplante, porque as pessoas não querem pensar nesse derradeiro momento. Nem a gente, nem a gente e nem os nossos familiares. Se a gente, muitas vezes, a gente quer trazer essa questão pra nossa família e a família fala, não, não tem isso, não, isso não é a hora, como se a gente estivesse chamando o nosso momento final. E claro que não, né? Ninguém sabe o momento final. E a gente trata aqui sempre dessa questão da imortalidade da alma pra que a gente vá refletindo. Nós vamos ter um final de trajetória na Terra, né? Então, o que vamos fazer com o nosso corpo físico foi lindamente descrito por você. O que pudesse ser doado, seja, que a gente vai estar beneficiando muita gente. Eu acho que a gente também tem ganhos espirituais quando a gente se disponibiliza, né? Isso é importante. A gente não sabe, mas com certeza existem recados aí de gente que fez essa doação, né? E teve ganhos, benefícios lá do outro lado. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, Miriam, Miriam, Thelma, obrigada pela presença de vocês. Débora, você já está intimada pro nosso próprio programa, já anunciamos aqui. Assim, né? Então, pra quem nos assistiu nos... vocês a se inscreverem no nosso canal lá da Comunha Espírita no YouTube, ativarem o sinalzinho de alerta, irem lá na nossa playlist, não deixem de dar o seu like se você gostou do programa e de compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que vai gostar. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto